Salve família, como é que vocês estão? Bom, Tropa, é o seguinte, hoje eu vim trazer um videozinho muito diferenciado, beleza? Pra vocês, um videozinho de Rumble Club, tá bom? Cara, é um novo jogo aí que tem 10 dias de lançamento Pra quem não sabe, ele foi lançado dia 23 de abril, tá bom? Ou seja, vai completar 10 dias de lançamento, tá bom? Hoje, Tropa, eu vou ensinar você aí a como virar influenciador nesse joguinho que tá muito top, tá bom? Antes de mais nada, se você for novo, já... Mano, segue nós aí, beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, tá bom? Metinha pra esse vídeo é de um like, tá bom? Se você puder, ajuda a gente a bater essa metinha aí, tá bom? Vamos bater, Tropa, um like, tá bom? Cara, é o seguinte, olha que joguinho top, tá ligado, véi? E mano, se eu fosse você, eu já baixava agora Porque, tá vendo essa camiseta aqui que eu tenho? É a primeira camiseta do jogo, beleza? E ela é a camisa número 1, tá bom? Olha só, se você olhar ali em cima, ó, tem parada 1 de lançamento Cara, simplesmente, mano, o jogo lançou agora, basicamente, entendeu? E eu vou ensinar vocês a virar influenciador desse jogo maravilhoso chamado Humble Club, tá bom? Cara, é o seguinte, velho, é muito fácil, tá bom? É muito fácil você virar influenciador, cara, de verdade Mano, você vai ter vários benefícios, Tropa, você vai ter vários benefícios aí Virando influencer agora, tá bom? Que eu vou passar tudo, velho, eu vou passar tudo pra vocês, tá bom? Esse videozinho aqui tá bem completinho, então assiste ele do início ao fim Pra você ficar atento, tá bom? Mano, provavelmente, velho, você vai ganhar todas as skins do jogo, entendeu? Tipo, todas essas skins aqui, ó, você vai ganhar de graça, velho Mano, você vai poder, tipo, colocar essa skin aqui com chapéuzinho de coelho, tá vendo? Bonezinho, cara, muito top, velho Outra coisa que eu esqueci de falar, tá vendo esse itemzinho aqui? É um itemzinho exclusivo, tá bom? É um item exclusivo Tá bom? Porque ele é um fone gamer, tá vendo? Então você ganha o fone e ganha a camisa de graça, tá bom, velho? Mas, cara, baixa, tá ligado? Baixa, mano, porque esse jogo Não, esse jogo não, esses itens vão se tornar extremamente raros, tá bom? Cara, tem sistema de missões, tipo, jogar cinco partidas você ganha isso daqui, tá vendo? Tem muita coisa top, velho, dá pra você jogar com seus amigos Cara, o passe, né, tem o passe de graça, tem o passe pago, tá bom, mano? Você pode virar incenseador pelo TicoTego, você pode virar pelo YouTube Por onde você quiser, mano Olha só como é muito fácil, velho Cara, se você quiser virar através de live Sua live tem que pegar 30 pessoas, beleza? Se você tiver uma livezinha ali e tiver 30 pessoas, você vira influenciador, tá bom? Luquezinho, eu não gosto de fazer live, eu sou mais do vídeo Como que eu faço? Mano, pra vídeo tem que pegar 500 visualizações, entendeu? Mano, olha que fácil, velho O TikTok, mano, ele entrega muito fácil, velho Se você postar qualquer vídeo lá, ele estoura, entendeu? Qualquer vídeo que você postar vai pegar, viu? Mano, você posta lá no TicoTego, vai lá, manda pros caras, os caras te aceitam e já era Mano, você vai ganhar nome colorido, você vai ganhar todos os itens do jogo Mano, em breve, eu já conversei com a staff e eles vão adicionar o modo torneio Então, meu lindo, imagina você virando influenciador do jogo agora Você vai poder criar um torneio no jogo, meu parceiro Você é louco, mano Imagina que da hora, rapaziada Velho, vai ter muita coisa Vamos adicionar sistema de amizade Ó, eu vou jogar uma partida aqui pra vocês verem como que é esse joguinho top, beleza? Você apertar ali em jogar, basicamente vai nascer num navio, entendeu? E aqui a gente vai esperar os outros jogadores, tá bom, mano? Olha que da hora, velho Tomara que seja pancadaria, velho Eu gosto de pancadaria, mano Vamos lá, ó São 20 jogadores, tá bom, tropa? Tem vários modos, tem modo de caçador, tem modo de equipe Tem muito modo mesmo, velho Vocês vão gostar pra caramba Aí, pancadaria, Royale, mano Eu gosto desse, velho É bem, olha só que da hora, mano Basicamente o objetivo é socar todo mundo Vamos lá, ele Mano, literalmente é socar todo mundo Ó, a gente nasce num navio, tá vendo? E aí a gente vai meio que pular de balão, mano Ó, a gente pula de balão e escolhe onde a gente quer nascer Eu vou nascer aqui Tá vendo, tropa? Aqui tem esse negócio aqui atrás de mim Se você conseguir empurrar um jogador ali Você elimina o jogador Lá em cima do canto direito Mostra o tanto de pessoas que tá na partida E do lado, quantas pessoas vocês mataram Aí, mano, vai aparecer isso daqui Se você carregar Tá vendo? Você vira um drone, mano Olha que top, rapaziada E se... e tipo assim Tá vendo? Ó, ó, apare... Cara, é muita coisa pra explicar, rapaziada Um vídeo só Tá vendo que tá amarelo? Os blocos em amarelo Significa que eles vão sumir Então, tipo assim, cada vez o mapa vai ficando mais e mais pequeno Tá bom? Ó, tá vendo? Beleza São mil Se você apertar o botãozinho de soco Uma vez Tá vendo? Ó, consegui eliminar, tropa Se pá, eu fiz um double... não Fiz um kill só Tá vendo, rapaziada? Se você apertar o botãozinho de soco Uma vez, tropa Ele dá um soquinho fraco Ah, me mataram Ah, vamos jogar novamente Mano, se você apertar o botãozinho do soco Ele dá meio que um soquinho fraco Mas agora, se você segurar Ele vai dar, tipo, um socaço, velho Ele vai te... ele vai dar um socaço, mano Vou mostrar pra vocês aqui Olha que maneiro, mano Ó, mapinha em obras Beleza Pancadaria Mano, eu gosto de pancadaria, velho Vambora Já comenta aqui, mano O que que você é, senhor, desse jogo, velho Ó, vamos nascer aqui agora, ó Beleza Será que dá pra nascer em cima das casas? Ah, não tem como Ó, quer ver? Tô carregando meu soco Tá vendo que eu dei dois... Ó, ele ficou em nocaute Se eu pegar ele aqui Eu posso jogar ele pra fora do mapa E eliminar ele, tá vendo? Olha que maneiro, tropa Já era, ó, eliminei Ó Derrotamos um Quer ver? Calma aí que eu vou segurar meu soco aqui, ó Toma! Não, 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 não Ele vai me eliminar Ah, mano O cara me eliminou, velho Cara, mas basicamente... Vou jogar mais uma que eu vou ganhar uma partida pra vocês verem Bom Eu já meio que já expliquei muita coisa, velho E na partida tem vários acessórios Que você pode estar pegando pra eliminar as pessoas, né, tropa? Vamos lá Pancadaria roiá Eu gosto de pancadaria, mano É isso, mano Bom, já explicamos tudo Agora eu vou só jogar, tropa Eu vou só jogar Eu vou fazer o meu pra vocês verem, tá bom? Vamos lá Beleza Será que eu troco disso? Não, vamos jogar com essa skin aqui da camisa da primeira temporada Mano, essa camisa vai ficar muito rara, rapaziada Opa, corre, corre, corre Não vai pegar? Não, seu botão Ah, ele virou drone Ah, eu vou tomar nocaute Eu tô no meio de três aqui, tropa Ah, virei nocauteada Não, 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 não Ah, ele me pegou, tropa Boa Boa, sobrevivi Deixa eu correr aqui Nossa, tropa, eu tô no meio de muita gente, tropa Ó, eu peguei um Ah, eu fui nocauteado O que é isso aqui? Ah, isso aqui é som Legal, legal Ele sai empurrando, ó Bacana, bacana Não é muito útil, mas Deixa eu aproveitar pra correr desses caras Beleza Ó, nocautei ele Ah, me nocautearam Não, 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 não Ainda bem que esse carinha aqui não sabe pegar, velho Sai daqui Ele quer me eliminar, rapaziada Eu vou ver se pode Ah, eu vou ser eliminado Ah, tropa, eu fui eliminado, mano Ah, tá bom, tá bom Já deu pra vocês darem uma olhada aí Como que funciona O jogo, tá bom Mas, tropa É basicamente isso O videozinho vai ficando por aqui Eu espero realmente que vocês tenham gostado Quem gostou Se inscreve Deixa o like Compartilha Estou lá um videozinho rápido mesmo Ensinando a virar influenciador, tá bom? Então é isso Um grande abraço Valeu Falou E... Fui